Salve salve sejam bem vindos a mais um vídeo do canal TechGamer eu sou o Tadam trazendo hoje o patch de tradução em inglês para o black desert coreano tá rolando agora o open beta coreano esse patch de tradução ele é o mesmo patch ele está sendo desenvolvido por um grupo de jogadores de MMOs e é o mesmo é o mesmo grupo que criou o patch de tradução do Blade & Soul tanto a versão chinesa quanto a versão russa do Blade & Soul russo inclusive eu já fiz um vídeo sobre o Blade & Soul russo aqui no canal tá aí o link tá aqui na descrição do vídeo tá aí na tela em algum lugar também e eu trouxe também esse vídeo aqui para o canal dizendo como é que instala o Blade & Soul russo como é que joga como é que instala o patch de tradução em inglês do Blade & Soul russo que a mesma galera que tá fazendo aqui para o black desert é importante antes falar porém que esse patch de tradução ele tá bem bem no início ainda ele é bem simples ele é muito restrito ainda 99% do conteúdo do black desert não está traduzido tem pouca coisa traduzida eu vou mostrar aqui uma coisinha tem muita coisa da UI né da interface que tá traduzida por exemplo é sistema de skills onde você tem o nome dos rankings alguma coisa do mapa opções também estão todas traduzidas mas com mais tem muita coisa ainda a ser traduzido mas ajuda muito essa tradução ajuda bastante você a instalação é super simples de ser efetuada você não altera nenhum arquivo de sistema do black desert nenhum arquivo do core ou seja você não tem nenhum tipo de problema em relação ao ao sistema de proteção anti-cheater do do black desert mas é aquilo né você pode fazer a sua própria conta e risco mas eu não vejo grande problema tem muita gente que tá utilizando esse esse patch ele tá sempre ele tá sendo atualizado aos poucos eu vou deixar aqui na descrição do vídeo é para você além né obviamente do link para você baixar o patch eu vou deixar também o link do fórum do black desert.com onde o desenvolvedor o principal desenvolvedor do patch tá colocando as atualizações já está sendo discutido exatamente é esse pet tradução lá também ok a instalação é super simples não tem muito segredo tá não tem segredo nenhum aliás eu vamos vamos então eu vou sair aqui do jogo para poder fazer o passo a passo a passo na instalação olha que mais bonita o sol refletido na água e lá como é que fica muito bonito o pessoal de barco aqui ó então vamos lá vamos iniciar aí com como é que você pode instalar o nosso patch de tradução em inglês do black desert então como começar você vai acessar aqui esse link tá que tá aqui na descrição do vídeo é o link lá para o fórum do black desert.com onde você vai acessar lá o tópico que tá tratando desse assunto né do desse desse patch de tradução em inglês você vai clicar aqui nesse item nesse link aqui que também tá aqui na descrição você vai baixar esse arquivo em inglês.zip e você vai colocar ele dentro aqui do diretório de instalação do seu black desert que no meu caso no seu também deve ser né porque é padrão se da um games black desert aqui eu já joguei ele aqui ó tá um inglês.zip você vai jogar ele diretamente para cá você vai descompactar ele diretamente para esse diretório mesmo aqui ele vai criar esse 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 essa pasta string table tá dentro desse string table você tem é n e 4 arquivozinhos só isso aqui não tem mais nenhum tipo de modificação em arquivo de core tá aqui do seu black desert você vai fazer uma alteração em um outro arquivo eu vou puxar aqui ó você vai instalar em c dois pontos usuários aí você vai selecionar o usuário que você tá logado aí no seu windows né vai em documentos black desert e você vai editar esse arquivo aqui que é o game options ponto txt é arquivo texto normal você vai abrir ele foi veja que tem várias configurações várias comandos de configuração do black desert você vai descer e você tem essa linha aqui language igual a kr você vai trocar esse kr por é n ok é n em inglês salvou pronto o seu black desert já tá com o patch em tradução em inglês já instalado e para desfazer a instalação é mais simples ainda basta você vir no próprio game options ponto txt desce aqui e troca o en pelo kr novamente não precisa se preocupar com aqueles arquivos que você jogou lá dentro da sua pasta de instalação do black desert porque o que é indica o uso deles a execução deles exatamente esse arquivo game options ponto txt através dessa linha aqui vai acontecer após a atualização do black desert por parte da da um né um pet de atualização alguma coisa assim um pet oficial pode ocorrer do seu pet de tradução inglês não funcionar novamente aí você tem que desfazer né vim aqui como falei game options ponto txt desce aqui troca o en pelo kr volta ele salva tá que aí você vai conseguir jogar normalmente sem pet inglês e aguardar o desenvolvedor lá fazer atualizaçãozinha dele e disponibilizar novamente atualização pelo pet não é necessário nenhum tipo de modificação aí você vem aqui normalmente né no seu no game lancha vamos lançar aqui o jogo deve demorar um pouquinho porque a internet aqui tá complicada a net tá complicada vai iniciar normalmente ele vai executar aqui o xing cold que é o anti cheater que não serve para porcaria nenhum muito ruim ele vai já iniciar e game zone avaliável 18 anos ou older pronto ele já tá já com o pet instalado start game end game start game o mesmo processo botar aquela senha confirmar é como forma eu falei é 99 por cento não está o traduzido ainda é um trabalho que tá em progresso ainda né ele tá sendo ainda feito tem muito pouca coisa coisa traduzida basicamente a interface você já tem interface em inglês alguma coisa uma outra mensagem em inglês no jogo mas já ajuda bastante para você poder já compreender alguma coisa principalmente na questão de configuração do jogo né você configurar o gráfico configurar o som as bairros ajuda muito exatamente esse pet de tradução eu sugiro você instalar não tem nenhum tipo de problema porque você não tá alterando nenhum arquivo de código jogo né eu tô usando ele já bastante tempo todo mundo as pessoas que estão utilizando estão usando já bastante tempo sem nenhum tipo de problema eu creio que você também não vai ter problema tá ok pessoal esse é o jogo tá ok pessoal esse é o vídeo de hoje eu espero ter ajudado você a brincar um pouco mais aqui com o black desert tô de volta aqui com o tadam vulgo dentinho olha lá o dentinho ué o dentinho tá com boca fechada? como assim dentinho? dentinho olha o olho do dentinho o jogo tá realmente muito gostoso muito bom de se jogar e eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma se te ajudou não deixa de deixar de colocar seu like aí no vídeo ajuda imensamente na divulgação do canal na divulgação do vídeo e desde já eu agradeço imensamente o seu apoio e sua ajuda e o seu incentivo aí pra gente aqui continuar a fazer vídeos de black desert pra galera olha lá a mensagem que aparece algumas mensagens no jogo aparecem já em inglês também já tem se traduzido tá ok galera muito obrigado abraço beijundas até a próxima valeu galera